Você está no clube de tiro com um amigo, praticando tiro ao alvo depois de uma semana agitada. Durante a preparação, seu amigo acidentalmente aponta a arma na sua direção. Más notícias! A arma não estava vazia. Você levou um tiro e precisa de ajuda imediatamente. Ou vai morrer. Este é o Como Sobreviver a um Tiro de Arma de Fogo. Mortes e ferimentos relacionados a armas de fogo acontecem todos os dias no mundo. Só nos Estados Unidos são mais de 100 mortes diárias. E mais de 200 pessoas são baleadas e feridas. O estrago que uma bala pode causar numa pessoa é devastador. Um menino de 14 anos levou um tiro no abdômen. Por mais que o ferimento não parecesse letal, a bala viajou pelo corpo do jovem. Ela perfurou os intestinos, pâncreas, baço, estômago, diafragma e um pulmão antes de se alojar na coluna do garoto. Por sorte, depois de 4 horas de cirurgia e algumas consultas de acompanhamento, ele sobreviveu. Existe uma estimativa de que você tem entre 80% e 90% de chance de sobrevivência se for baleado numa região não fatal. Mas nem todos vão ter a mesma sorte daquele menino. E se você sobreviver, pode acabar com sequelas graves que vão te marcar para sempre. Alguns dos danos são causados pela bala que perfura seu corpo, mas a potência do projétil pode ser mortal. As balas podem ser de diversos formatos e tamanhos, e cada uma tem diferentes características de transferência de energia. Um projétil de 9 milímetros, usado normalmente por policiais, pode viajar até 1.450 quilômetros por hora e te atingir com uma força de cerca de 470 joules. Se aumentarmos um pouco o tamanho, a munição de rifle de 5.56 milímetros é bastante usada em fuzis de assalto, como os tipos AR-15 e M4. Ela viaja a 3.300 quilômetros por hora. Quando acerta o alvo, essa bala atinge impressionantes 1.760 joules. Isso é mais de 4 vezes a potência do projétil de 9 milímetros. Se você for atingido com toda essa energia, sua pele vai absorver o impacto, mas a potência vai precisar ser transferida para outro lugar. A perfuração de entrada vai criar uma abertura grande e depois se contrair. Só o trauma causado pela colisão já pode causar sérios problemas. Então, se você levou um tiro ou viu alguém ser atingido, qual é o próximo passo para conquistar a sobrevivência? Primeiro passo. Estanque o sangue. O primeiro e mais importante passo é tentar parar o sangramento. Pressione a ferida usando o que tiver disponível, como uma camiseta ou curativos. O ex-militar estadunidense, Connor Narciso, diz que 90% das mortes que poderiam ser evitadas no campo de batalha ocorre por causa da perda de sangue. Por isso, evite ao máximo perder sangue demais. Segundo passo. Procure o orifício de saída. Depois de pressionar o ferimento de entrada, procure o de saída. Se ele existir, vai ser uma fissura grande. Aperte ele com força também. Caso a lesão for grande, você vai precisar evitar a entrada de ar. Isso poderia causar o colapso do seu pulmão. Tente encher a ferida de gás e o curativos. Em seguida, passe uma fita adesiva ou algo que ajude na vedação completa, para impedir que o ar entre. Terceiro passo. Peça ajuda. Após o tiroteio, você deve chamar uma ambulância imediatamente. É fundamental ter atendimento médico no local o mais rápido possível, para sobreviver a um ferimento à bala. Se um paciente conseguir chegar ao pronto-socorro em 60 minutos depois de ser atingido, a chance de sobrevivência é maior. Quarto passo. Cuidado com o estado de choque. O choque geralmente acontece quando existe perda de sangue, se não houver pressão o bastante nas feridas de entrada ou saída. Entrar em choque pode causar perda de consciência. Se a área do ferimento permitir, deite e levante as pernas. Abra todos os botões e afrouxecintos e tente se manter aquecido. Caso você esteja ajudando alguém que foi baleado, observe os sinais de alerta, como palidez, suor, tontura e respiração acelerada. Coloque um casaco ou uma jaqueta na pessoa. Quinto passo. Evite a infecção. Normalmente, você não iria retirar o curativo, porque isso poderia abrir ainda mais a ferida. Mas, se não conseguir ajuda ou se estiver numa situação caótica onde os médicos não podem chegar até você, tente limpar o local afetado. Na hipótese de a lesão não ser tratada do jeito certo ou ser refeita depois de um tempo, você corre o risco de se infectar. E isso pode causar várias complicações. Sexto passo. Descanse. Quando você leva um tiro, seu corpo tem que lidar com muitas variáveis. Descanse e permita que ele se recupere. Ser baleado pode ser uma experiência assustadora. E pode fazer com que você veja a vida de um jeito diferente. Mas, é possível sobreviver a um tiro de arma de fogo se você agir rápido e com segurança. Mas, e se o perigo não for uma arma? E se você estiver perto de uma granada explodindo? Ela causaria mais danos do que um projétil? Não precisa se abaixar agora. Temos todas essas informações prontas para você. Veja como sobreviver a uma explosão de granada aqui, no Como Sobreviver.